Pois é, Carol, falando em soluções inovadoras, a gente vai conhecer agora um pouquinho da história de Israel. Lá, 80% da água consumida pela população vem do mar. O Alex Becker é chefe do Departamento de Economia da Embaixada de Israel aqui em Brasília e vai conversar com a gente. Alex, conta pra gente como é que vocês conseguiram desenvolver essa tecnologia da dessalinização. Olá, bom dia, muito obrigado. Então, basicamente, a história é bem simples, a necessidade é a mãe da inovação. Então, até 2004, Israel tinha uma crise hídrica muito importante, onde mais do 50% da água necessária para o consumo estava em falta. Aí foi que o governo decidiu estabelecer um plano integrado para poder gerenciar da melhor forma a problemática da água. E hoje vocês são referência no mundo nesse assunto, né? Sim, inclusive, assim, temos uma tecnologia bem desenvolvida, principalmente para dessalinização de água e também tecnologias para outras soluções de ensinamento de recursos hídricos. E Israel passou de ter uma crise hídrica muito importante a não depender mais dos recursos naturais. Hoje em dia não tem falta de água em Israel. Não existe que você abra a torneira e que não tenha água. A população tem água 24 horas por dia, todos os dias do ano. Existe interesse em transferir essa tecnologia para outros países do Brasil, por exemplo? Sim, temos muito interesse, principalmente desde a Embaixada de Israel, trabalhamos o tempo todo para tentar promover esse tipo de projetos aqui no Brasil. E Israel tem muitos casos de cooperação com outros países, tem projetos na África, por exemplo, onde o governo leva pessoas capacitadas para fazer treinamento, capacitação para a melhor utilização dessa tecnologia. Agora, para a gente encerrar rapidinho, não basta só ter a tecnologia, tem que também educar a população, né? Sem dúvida alguma. Israel tem desenvolvido um plano integrado que não consiste só em tecnologia. Também a legislação é muito importante, a educação das pessoas é muito importante. A sociedade israelense tem muito claro que a água é um recurso que tem que cuidar para as próximas gerações. Então, sem dúvida alguma, que a educação é fundamental para conseguir afrontar a crise hídrica que o Brasil está vivenciando. Então, sem dúvida alguma, que o Brasil está vivenciando.